Temos mais entrevista, agora o Jornal da Rede Alespe conversa com o deputado-tenente Nascimento do PSL. Ele vai falar sobre as ocorrências de violência doméstica que aumentaram 20% em São Paulo na quarentena do novo coronavírus. Deputado, muito obrigado pela participação, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe. Boa tarde a todos, todos os ouvintes da TV Alespe, da Rede Alespe, que nós estamos aí atuando firme e sendo de grande importância aí nesse período que nós estamos nessa quarentena, nessa pandemia e todos juntos fazendo a nossa parte, com certeza estaremos vencendo mais essa grande dificuldade que hoje tem enfrentado o mundo e o nosso país e o nosso Estado. Então, uma boa tarde a todos. Legal. Aqui quem fala é Daniel Caniato. Eu já o entrevistei algumas vezes aqui no estúdio da TV e agora nós estamos falando por videoconferência. Agradeço demais a gentileza de ter atendido a nossa equipe. Deputado, eu gostaria, inclusive, que o senhor comentasse, o senhor que tem uma relação muito forte com as questões ligadas à segurança pública, mas eu gostaria que o senhor fizesse uma breve análise desse número que eu trouxe no início da entrevista, aumento de 20% em ocorrências de violência doméstica em São Paulo, na avaliação do senhor. Esse índice reflete a quarentena, as pessoas ficarem em casa e muitas vezes os casais acabam discutindo? Eu acho que de uma maneira bem simplista seria isso? Exatamente. Conforme já foi pauta de entrevistas anteriores à própria TV Alesp e também na Rede Alesp, nós acabamos aprovando o projeto, o programa Patrulha Maria da Penha, que ele visa principalmente estar colocando as pessoas para que, após a medida protetiva, após a medida protetiva, principalmente isso, são os casos que aumentaram bastante a questão, aumentou inclusive o índice de feminicídios. Isso antes dessa quarentena. E o Patrulha Maria da Penha seria uma patrulha multiprofissionais, com profissionais da saúde, profissionais de assistência social, profissionais da polícia civil, polícia militar, assistência social, enfim. E ele estaria agora, foi aprovado recentemente, 90 dias para ser implantado. É um programa que já tem no estado do Rio de Janeiro, já tem na Bahia, no Paraná e muitos outros estados. E aqui em São Paulo nós já temos, em algumas situações, em alguns municípios, por exemplo, Suzano funciona muito bem, no Litoral Norte a polícia militar já fazia esse trabalho, que é de acompanhar, principalmente a segunda denúncia. Quando a mulher está em medida protetiva, algumas ações são tomadas. O que se faz necessário é que essas pessoas comuniquem-se, façam a denúncia ou façam a segunda denúncia. Porque às vezes tem medidas protetivas que não estão sendo atendidas. Quando é o caso que a pessoa, que o agressor não está recluso, que não está cumprindo pena. E aí vai se aproximando, vai se agravando e a pessoa às vezes tem o temor de fazer a denúncia. Então, o que eu digo, trazendo para a pergunta, o aumento de casos aí tem sido grande, porque a pessoa também tem o temor de fazer a denúncia. Você tem ideia? 52% dos casos de agressão, violência doméstica, não fazem a denúncia, ou não faziam. Agora, elas estão se sentindo mais encorajadas a fazer, devido a algumas ações do governo federal, governo do estado e os governos municipais também, em conjunto, para atender essa necessidade de que a mulher se encoraje, ela tenha coragem de fazer e que também se sintam asseguradas. Por exemplo, se eu receber aqui em Suzano, nós temos muitos casos, né? Recebe lá a Patrulha Maria da Penha num caso como esse, numa segunda denúncia. Saber o que está acontecendo, se ela está precisando juridicamente de algum apoio, de uma separação amigável, as crianças como estão, como está a pessoa, se aquele, o agressor está realmente cumprindo a medida protetiva. Então, o caso do confinamento, logicamente que se agrava, até porque, como é que ela vai fazer a denúncia de dentro de casa, né? Vamos supor assim, às vezes está todo mundo junto e ela, e agora, como é que eu vou fazer? E a coisa vai se agravando. Então, nós estamos com essas medidas, essas ferramentas, tanto do governo federal, tanto como o governo estadual, todos preocupados para que venha conter essa violência. Então, esse aumento de 20% é real. E não só as mulheres, né? Também as crianças e também os idosos. Então, para isso, eu quero deixar aqui para que eles tenham, ou algum vizinho, ou alguém, algum conhecido, até parentes também, que saibam que está acontecendo uma violência ou que as coisas não estão muito bem nesse período de confinamento. Nós temos em São Paulo, 190, Polícia Militar, imediatamente, aplicativo SOS Mulher. Temos também o www.delegaciaeletrônica.policiacivil.sp.gov.br. Fazer o boletim de ocorrência através desse aplicativo. E aí, também, você vai receber, logicamente, as pessoas, vai receber o e-mail e vai deslocar lá uma viatura, e preferencialmente que tenha policiais femininas, né? Nessa questão, para ajudar e ela possa, que ela possa realmente falar o que está acontecendo. Porque, muitas vezes, o temor de falar a verdade é que acirra e acontece as violências. Temos no governo federal, 180, também 24 horas, que é para que a mulher faça a sua denúncia ali, que está acontecendo. E temos o Disque 100, que é a violência contra crianças e idosos. Então, meus amigos, nós estamos muito preocupados e a violência realmente é crescente. Muito legal. Agora, eu gostaria também de escutar o senhor, porque essa iniciativa é muito importante, sobretudo em períodos como esse de confinamento, em que as mulheres, muitas vezes, ficam presas em casa e acabam tendo o seu companheiro como um inimigo, né? Um inimigo oculto, uma situação extremamente delicada. Eu gostaria que o senhor compartilhasse com o nosso público a informação de como a Patrulha Maria da Penha vai funcionar na prática. A mulher que quiser acionar, ela vai discar 190 ou existe um outro número ou existe um outro canal digital para ela conseguir contatar a viatura e os policiais que integram a Patrulha Maria da Penha? Veja bem, como foi aprovada agora e nós estaríamos tomando as ações para que implantássemos e oficializássemos em todo o Estado, ela vai ligar no 190. Por enquanto, até a gente estamos organizando isso. Aqui na capital, nós temos já, e ela vai dizer, olha, já é a segunda e eu estou fazendo uma segunda, um segundo pedido, uma segunda denúncia, né? As coisas não... o agressor não está cumprindo lá a determinação da justiça. Aqui em São Paulo, na capital, nós já estamos funcionando, que é a guardiã Maria da Penha, que é a guardiã Maria da Penha. Então, o que acontece? Ela vai dizer, olha, eu já fui na delegacia, já estou com todas as ações da justiça, mas eu preciso de um apoio, eu preciso que venham até a mim. Então, não ligar no 190 ou 180, qualquer um dos dois, mas principalmente São Paulo, 190, informando que ela está com essa dificuldade, para que seja deslocada até a residência, até o local da crise, né? Porque às vezes ela está numa medida protetiva em outro local, né? E aí o agressor descobriu e começa a ter aqui as dificuldades e os problemas. Então, é 190, ligar já falando, porque aí nós já estaríamos acionando realmente a guardiã, a polícia militar com efetivo múltiplo, né? Ou seja, policial civil, policial civil, policial militar, tanto feminino como masculino, para que possa atender e trazer ela até uma DDM. As DDMs já estão em conjunto com o programa Patrulha Maria da Penha, para que ela chegue até a DDM e ela venha realmente ter essa atenção com o assistente social, com psicólogo. Nós temos uma importante ação que foi feita pelo governo federal também, que é a Casa da Mulher Brasileira, aqui no Grissério. Tem uma DDM lá e lá já tem todos os suíços, inclusive o albergue de 48 horas. Então, é 190, ela vai falar, vai dizer o que está acontecendo, ou por aquele outro aplicativo que eu falei agora, do delegacia eletrônica.policiacevil.sp.gov.br. Vai contar o que está acontecendo, para que já seja que ela venha a ser acionada através do programa Patrulha Maria da Penha. Temos aqui em Osasco também, que foram entregues sexta-feira três viaturas já no programa Patrulha Maria da Penha, que é uma ação dos governos municipais, dos prefeitos, juntamente com o governo do Estado, que possamos atingir todo o Estado. E as DDMs estão em total apoio integrado para que se cumpra esse programa importante e venha a ter essa contenção tão crescente de violência contra a mulher. Agora, deputado, houve algum fato, algum episódio específico para que o senhor se sentisse estimulado a criar esse projeto, que depois, naturalmente, foi aprovado e foi transformado em lei, ou foram os episódios recentes e esse aumento substancial que foi observado, talvez, no último ano? Não entendi a pergunta. Você pode repetir? Não, houve algum fato, algum episódio que motivou o senhor a elaborar esse projeto da Patrulha Maria da Penha, ou foram muitos os episódios e esse aumento nos crimes de feminicídio que acabaram estimulando o senhor a elaborar esse projeto de lei, que depois foi transformado em lei por conta da aprovação? Ah, sim. O fato principal é o crescente avanço, principalmente, na questão das pessoas que já estão com medidas protetivas. É de se fazer cumprir. Aí eu fui em outros estados, eu fui no Mato Grosso, falei com o Rio de Janeiro, Bahia, enfim, e verifiquei que, a partir do momento que tem um programa, esse programa com a Secretaria de Promoção Social, Secretaria da Justiça, porque tem muitos problemas jurídicos, né? Então, nós temos muitos problemas jurídicos, porque o que acontece... Daniel, é Daniel, né? Isso, exatamente. Daniel ou Catarina? Muitos problemas que aí, com quem vai ficar as crianças? Com quem vai ficar na questão aí? Vai ficar com os avós ou não? A mulher tem que trabalhar. Então, foi pensando nessa possibilidade, criar uma plataforma em que os casos mais emblemáticos joguem nessa plataforma e aí acionar a patrulha Maria da Penha ou o programa, né? Porque a patrulha, às vezes, fica um pouco assim, um pouco assim forte, né? O programa para que ela venha a ser atendida e tenha lá, seus filhos vão ficar com você, vai ficar com a avó materno, com a avó paterno ou com alguém que tenha condição, as crianças vão ficar na escola próximo ao seu trabalho. Então, pensando nisso, que eu me desloquei, fui em alguns estados e vi que está funcionando, está ajudando, é uma ferramenta a mais e que está funcionando muito bem. As denúncias estão chegando e estão atendendo e está realmente dando uma condição melhor de conter essa crescente escalada de violência contra a mulher, o nosso maior patrimônio. Então, esse foi um dos motivos. Fui no governo do Estado, fui muito bem atendido, né? Nos secretários e a Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade. Nós tivemos 94 deputados apoiando esse programa e recebemos, inclusive, né? Assim, parabéns, né? Da importância. Estive em Brasília, comecei com a ministra Damares, ela falou, pode contar conosco. Nós precisamos conter essa violência e acabar com esse alto índice de crescimento, né? Foi lá, ela deu total apoio e está fazendo algumas ações importantes também sobre isso. Isso é o que deu motivo para que viéssemos apresentar esse projeto. Legal. Eu conversei agora com o deputado-tenente Nascimento do PSL. Ele falou sobre o aumento no índice dos casos de violência doméstica aqui em São Paulo, especialmente durante a quarentena. e também sobre o projeto de lei que foi aprovado, tornou-se lei, a Patrulha Maria da Penha, que muito em breve estará funcionando com todos os detalhes e com todos os recursos previstos no texto da lei. Deputado, muito obrigado por sua participação, pela entrevista e desejo uma excelente semana para o senhor. Eu que agradeço, Daniel, agradeço a todos os ouvintes, todos aqueles que nos acompanham pela Rede Alespe, TV Alespe, e parabenizar a TV Alespe que está em guardião aí, na frente, na vanguarda, para ajudar essa crise que nós estamos passando. E digo a você, Daniel, e a todos os ouvintes, isso vai passar, nós vamos vencer e vamos sair mais forte do lado de lá. Muito obrigado a todos vocês. Sem dúvida alguma. Muito obrigado, deputado. Um grande abraço. Certamente sairemos dessa o quanto antes.